E aí beleza pessoal, aqui é o DRAXERY para mais um vídeo E dessa vez galera to aqui para ensinar para vocês ensinar para vocês como aqui dita um creeper no minecraft deixa morre bicho 90 como edita um creeper no minecraft que só vocês perceberem olhe meu creeper hehehe então depois de editar os seus números aqui também tá ligado então vou ensinar hoje como edita um creeper como vocês vão aprender hoje como edita um creeper vocês vão aprender a mesma coisa os detalhes e o cachorro também eu acho então o que vocês devem fazer primeiro vocês vão aqui iniciar porcentagem data porcentagem clicar em home no meu amigo vocês vão aparecer nessa pasta aqui vocês vão botar ali .minecraft bin vai clicar como tá direito na pasta minecraft e abrir arquivo ai vocês vão aparecer aqui nessa pasta daqui vocês vão clicar em mob procurar o que você quer editar eu vou aqui cadê o creeper 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 vocês vão extrair ele para sua área de trabalho e excluir a foto dele aqui na página vocês vão ver como ele tá aqui como eu te mostrei que eu fiz o creeper vocês clicam o computador direito nele ele abre com paint ou qualquer editor de foto que vocês esteja ai qualquer editor tá ligado eu só tenho o paint então o que é que vocês vão fazer vocês vão editar ele agora vocês podem fazer o que você quiser eu vou deixar o creeper todo preto tá ligado porque é é de macho deixar o creeper preto se vocês não sabem saiba é de macho depois eu apago essas partes erradas só para mostrar pra vocês galera se vocês souberem como é usa o fraps digam ai nos comentários por favor ou se você não tem no skype me adicione e fala comigo ou no facebook ou creeper ou em qualquer lugar que você é tenha contato contato comigo porque o meu só grava baton baton o meu só grava poucos segundos o meu feixe esse rosto muito feio doido tá bom vou deixar assim e vocês salvam e ele vai estar assim todo preto e vocês vão botar a foto de novo é bem fácil né pronto ai vocês vão entrar no seu minecraft 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 vocês vão entrar no meu minecraft falso no minecraft pirata no meu né vocês vão entrar no seu e olha só como creeper tá não essa eu quero ver velho será um sei que foi o creeper tá quero ver não gostei gostei e creeper é tranquilo pernija ei velho na moral mesmo ficou bacana ficou massa então galera esse vídeo deve ter demorado pra caramba e quem gostou já gostei fale como a coisa que eu te perguntei no fraps digita aí no comentário qualquer coisa que tenha contato comigo dê um gostei favorito e valeu